Na missão, era uma bênção, né? E se você está pensando em ir ou não, você deve ir, porque é uma bênção e você não vai se arrepender de ter servido a missão, né? Mas eu vou descender do púlpito, né? Tem alguns lugares lá no Brasil que são muito especial para mim. Todos os lugares que eu servi são bem especiais. Primeiro, eu servi em Pampulha e esse lugar em Belo Horizonte é muito, muito legal. Os membros lá são os primeiros que eu conheci e realmente eles amam os élderes e eles amam o evangelho. Sempre quando almoçávamos com eles, eles sempre falavam de muitas coisas e ainda que não podia entender tudo, eu podia sentir o espírito lá. Me fortaleceu. Essa começou a minha missão para que eu pudesse aprender e melhorar. Se eu não tivesse esse espírito comigo todos os dias, eu não poderia ter chegado onde eu estou hoje, né? E eu também servi em Barroca e lá eu vi muitas coisas como os investigadores, os pesquisadores, né? Eles procuravam de todo o coração de saber que realmente a igreja era verdadeira. Eu lembro uma experiência muito, muito legal. O meu companheiro e eu estávamos sem nada para fazer, estávamos andando à toa, né? Mas eu pensava que era à toa, mas estávamos andando até a última rua e até a última casa na rua de nossa área, que era bem grande em Belo Horizonte e era tipo dois ou três, quatro quilômetros da nossa casa. E eu bati na porta e quando o homem atendeu a porta, ele deu um riso muito, muito grande. Ele estava sorrindo, né? E eu pensei, nossa, tem alguma coisa especial sobre esse homem. E ele falou que a gente podia entrar e fomos lá na casa dele e ensinamos a ele sobre a restauração da igreja. E esse homem, ele não falava nada durante toda a nossa lição. Ele só sorria, né? E eu pensei, nossa, tem alguma coisa estranha sobre esse homem? Eu acho que ele é pronto para aceitar o evangelho e ser batizado. E eu perguntei alguma coisa para esse homem e naquela época eu não sabia de muito português. E ele começava a falar e falar e falar. E o meu companheiro, quando as pessoas estavam falando demais, ela só iria deixar um panfleto e a gente ia embora. Mas eu senti que ele precisava ser batizado e ele estava pronto para aceitar ser batizado na igreja de Jesus Cristo. E o meu companheiro, depois, ele olhou para mim e falou para mim dar o convite. O batismo para ele, o nome dele era Joaquim. E eu pedi, eu perguntei para ele se ele quis ser batizado na igreja de Jesus Cristo. E ele falou que sim. E depois do batismo dele, eu aprendi que quando batemos naquela porta, e ele abriu, ele sabia que eu e meu companheiro fomos os anjos que ele tinha visto num sonho, duas semanas antes que nós chegávamos na porta dele. E era muito legal para mim saber que Deus, ele conhece todos os nossos corações. Ele sabe de todos nós, onde nós estamos e onde devemos ir. Não era à toa que chegávamos na porta dele, mas era Deus nos guiando até lá. E ele era muito, muito bom, legal. Eu gosto muito dele. Eu espero que ele esteja ainda naquela casa, porque eu vou visitá-lo quando eu for lá. E outro tempo, outra vez, eu estava na final da missão, na minha última área, em Pará de Minas. E eu e meu companheiro estávamos fazendo contatos, que é onde, quando chegamos a uma pessoa e perguntamos se eles quiseram ouvir sobre o Evangelho de Jesus Cristo, e podemos ir até as casas deles. Mas, estávamos na frente da capela e estávamos saindo de uma reunião para fazer os contatos e o meu companheiro estava falando para mim e depois um ônibus parou na frente da igreja, porque tinha um ponto de ônibus na frente. E um homem desceu e meu companheiro parou de falar comigo e se virou e começou a falar com aquele homem. O nome dele era Célio. E eu sou muito grato que meu companheiro parou de falar comigo e se virou para falar com o Célio, porque o Célio e nós precisamos de uma outra para aprender muitas coisas. E o Célio é um homem muito forte. E eu espero que eles saibam que amamos o Célio, eu e o Eldor Rosa, e que ele continue firme, como todos os recém-conversos da igreja. Vocês que são recém-conversos sempre se lembram porque você se uniu à igreja de Jesus Cristo. porque vocês sentiram que era verdadeiro, né? E que é lá que você se sentiu em casa, porque lá realmente é a casa de Deus, né? E uma outra área que eu sempre vou lembrar, João Molevade, tinha um membro lá que estava sofrendo muito. e estávamos lá para ajudar ele e depois ele ficou internado por algum tempo. Mas agora ele está bem melhor e eu quero que ele, Marco, saiba que nós amamos ele muito. E em Alfenas, nossa, era uma bênção. A irmã Teresinha, acho que ela não vai ver esse vídeo, mas espero que Ivana mostre para ela. Ela era gente boa demais. Se ela não tem lugar no reino celestial, ninguém tem. Ela deu almoço para a gente, quinta sim, quinta não, todas as segundas. Ela nos deu café da manhã muitos dias. Ela lavava a nossa roupa porque a nossa máquina de lavar roupa quebrou. E ela sempre falava muito com a gente sobre o evangelho e sobre o caminho para ela se unir à igreja. E se vocês conhecem a irmã Teresinha Araújo de Alfenas, procurem ela e falem com ela, porque ela é muito boa.